Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone e hoje é dia de comparar o Radiomaster TX16S e o Jumper T18 Pro. Esses dois rádios que um deles, né, que vocês já sabem qual que foi o Radiomaster, substituiu no meu uso diário o Horus X10. Bom pessoal, eu já usei durante um bom tempo esses dois rádios, né, tanto o Radiomaster quanto o Jumper. Os dois são basicamente a mesma coisa, tá pessoal? Tem algumas diferenças na questão construtiva, tá? Já falei, vocês viram que para quem viu o unboxing dos dois, né, o review dos dois rádios vai lembrar, né, que tem uma diferença muito, muito grande entre um e o outro deles, na parte construtiva, e eu já vou falar direitinho. Tem uma diferença com relação ao módulo, né, ao módulo interno. Um deles, que é o Jumper, tem um módulo que ele é também do padrão FR Sky R9, ou seja, aquele módulo de 900 MHz, né, 915 na verdade, e o Radiomaster não tem, tem um módulo módulo 4 em 1, e eu preciso usar um módulo R9 externo aqui para poder funcionar. Com relação ao suporte e uma série de outras coisas. Eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal, para esclarecer de uma vez por todas qual dos dois é a melhor compra. Pessoal, eu já recomendei para quem é membro do canal, aliás, se você quiser se tornar membro aqui do canal, tem o botãozinho aqui embaixo, seja membro, participa lá do grupo Oficina Mundo Drone, e para quem eu converso mais individualmente, e recomendo esse cara aqui, o Radiomaster TX16S, no lugar do Jumper T18 Pro. E por quê, né, por quê? Por vários motivos, pessoal. Isso quer dizer que esse rádio é ruim? Não, muito pelo contrário, é um baita rádio, é muito bom esse rádio aqui, ele é muito legal, muito interessante. Porém, pessoal, fora da questão do preço, que o Radiomaster, ele é bem mais barato do que o Jumper, né, o link dos dois está aqui embaixo na descrição do vídeo, sempre acaba tendo promoção de um ou de outro, então é mais fácil você conferir o preço lá. Enfim, nós estamos comparando os dois rádios sozinho, não vou comparar combo nenhum, tá? Mas o que acontece, pessoal? O Radiomaster, ele tem uma construção mais amigável, né, eu não vou entrar no mérito de quem saiu, de quem, quem copiou o quê, que isso daí não nos cabe, que a FRSky é a mestre da cópia, né, que já copiou e já fez de tudo, né, mas uma hora da caça, outra do caçador. Então, o Radiomaster, ele tem algumas features mais interessantes do que o Jumper, tá? Embora tenha a questão do módulo R9, né, que eu sei que muita gente vai falar, mas tem algumas limitações, tá, pessoal? Então, eu já vou falar especificamente sobre ele. Por que que eu prefiro esse cara aqui? Os gimbals deste cara aqui, sem contar o preço, tá? Isso sem contar o preço, que já é um negócio fora de série, nesse aqui ser bem mais barato, tá? Mas os gimbals, esse cara aqui tem gimbals melhores, de melhor qualidade. Eu sei que muita gente vai falar que o gimbal do Jumper tem o encoder XPTO, RDC90 e tudo mais, mas é de plástico dentro, como diria aqui em Jundiaí, é algum pessoal, é de plástico dentro. Não vou pagar quase 200 dólares num rádio pra ter peça de plástico no gimbal, que é onde mais mexe, onde mais movimenta, né? Então, assim, é um contrassenso. A segunda coisa, esse cara aqui, o Radiomaster, tem essas saídas aqui embaixo, né? E o slot do cartão microSD é aqui embaixo. Além dessas saídas, que são duas saídas seriais aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas no review eu mostro bem, ele tem as duas saídas seriais, o slot do cartão microSD e tem uma porta de carregamento. Você consegue carregar a bateria 18650 que ele usa aqui através do próprio rádio. O Jumper não tem carregador interno, tinha até uma modificação, algumas versões do T16 da Jumper, que tinha, mas não funcionava direito, não balanceava, enfim. Esse aqui, o Radiomaster, tem carregador e funciona muito bem. Ele é lento, não é um carregador muito rápido, mas ele funciona muito bem, tá? Então, nós temos a favor os sticks, né? Os gimbals, que são metálicos, né? Tem uma... tem... as peças são de ferro, são muito parecidos com os desse cara aqui do Horus, muito parecido mesmo, certo? Tem os sticks aqui melhores, tem as portas seriais aqui embaixo, que no futuro talvez possa ser útil, né? Tem carregador interno, coisa que esse aqui não tem, certo? E o que mais? Ele tem algo que a gente não pode usar ainda, mas na versão 2.4 do OpenTX ele tem já touchscreen aqui na tela, coisa que o Jumper não tem. Os grips aqui atrás, eles são um pouquinho diferentes e para quem usa pilotar com os dedões, esses grips aqui são bem legais. Eu que já uso o rádio e pensando, para mim, não vai fazer tanta diferença assim, tá, pessoal? Mas esses são os pontos melhores do que o Jumper no Radiomaster. E aí, Fabiano, nós temos o Jumper, ele tem coisa melhor do que o Radiomaster? Tem, tem coisa melhor. A primeira delas que eu acho melhor no Jumper, né, do que no Radiomaster, é esse suporte aqui traseiro que dobra. Isso aqui é bem legal, tá, gente? Isso aqui para guardar é fantástico, é muito bom. As chaves, eu achava que as chaves eram um pouquinho diferentes, tinha uma qualidade um pouquinho maior, melhor, mas não é não, tá? Isso aqui, as chaves são praticamente iguais. O alto-falante desse cara aqui é infinitamente superior que do Radiomaster. O pessoal vai falar, pô, Fabiano, mas para quê que você usa? A gente usa para telemetria, quando a gente está ouvindo se está caindo sinal, alguma coisa, às vezes você não está com aquele negócio na tela, com um sinal de RSSI na tela, o alto-falante aqui faz uma diferença e te ajuda bastante com relação a isso. Outra coisa que é uma vantagem do Jumper, mas tem um asterisco enorme nisso, é o que? É o módulo 5 em 1. No do Radiomaster é o módulo 4 em 1, tem versões do Jumper com o módulo 4 em 1, a versão de entrada. E o que que significa esse módulo 5 em 1? Junto com essa vantagem tem uma desvantagem também, que vocês já vão ver aí na tela, tá? A primeira delas é que esse módulo tem, além das quatro opções, ele também trabalha com 900 MHz, 915, né, pessoal, que é o módulo R9. Mas, ele já melhorou, a primeira versão não tinha telemetria, eu já atualizei, ele tem telemetria agora no R9, tá funcionando direitinho a telemetria, descobre os sensores, tá fazendo tudo bonitinho, tá? Então tem telemetria. Porém, o protocolo de telemetria ainda não tá ajustado com os scripts Lua, né? Então, no caso do Betaflight, a gente ainda não consegue fazer os ajustes via lua scripts nesse cara aqui. No R9, com a 2.4, tá funcionando, ok? É do R9 o problema que ainda não tá totalmente ajustado, certo? No caso do Radiomaster, quando você tá usando um módulo externo, funciona que é uma beleza sem problema nenhum, tá, pessoal? Se vocês ouvirem um barulho, alguma coisa assim, é o Teodoro Gato aqui em casa, tá? Então, não se assustem. Certo, pessoal? Então, o módulo é uma vantagem, sim, porque você pode usar, desde que use o protocolo ACCST, o protocolo ACCESS, que é protocolo novo da FRSky, não vai funcionar. Talvez, bem mais pra frente, quando quebrarem ali o protocolo da FRSky, que um dia vai acontecer, provavelmente vão implantar nesse módulo. Do resto, se você não tem a ideia de fazer isso, né, e a jumper também tá começando a lançar, vai lançar um módulo, um módulo não, um receptor do tipo R9, isso daqui vai ser uma vantagem, tá? Bom, mas tem um problema esse módulo. Vocês estão vendo aqui que ele tem uma única antena, né? Eu já mostrei no review. O que que acontece, pessoal? Então, eles precisavam optar, ou colocavam a antena de 900 MHz interna, ou colocavam a antena de 2.4 interna. E eles optaram por colocar a antena de 2.4 interna. E o que que isso acontece, pessoal? Por exemplo, esse rádio aqui, o Horus, ele tem duas antenas internas e mais uma antena externa. O ganho das antenas internas são sempre menores, né? Por quê? Porque antena de PCB, aquele tipo de antena PCB, não sou eu, tem várias pessoas aqui que têm muito mais conhecimento sobre antenas do que eu, né, e vários aí vocês conhecem, dizem que o ganho das antenas do tipo PCB é normalmente 60% do ganho de uma antena polarizada, seja ela a porcaria que for, essa antena homidirecional aqui, tá? Já é inferior por natureza. E eu resolvi fazer um teste. O que que eu fiz? Vocês estão vendo aí uma foto, tá? Que eu tô colocando aí na tela, pra que vocês possam dar uma olhadinha. E o que que aconteceu, pessoal? Essa foto eu tirei hoje, né? Eu tô gravando no domingo, eu já tinha feito esse vídeo, eu já tinha feito todo esse processo, e eu acabei regravando esse vídeo, porque eu não tinha gravado o meu, o meu, o DVR tinha corrompido. E o que que vocês estão vendo aí, pessoal? Eu tenho aí quatro fotos. Que o que que é? Eu peguei o mesmo drone, no mesmo dia, do mesmo jeito, com as mesmas configurações, fiz um voo com o Jumper e fiz um voo com o Radiomaster. Tá usando o protocolo 2.4 GHz, que é o que a maioria das pessoas acaba usando ainda hoje em dia. Muita gente já tá mudando pro R9, pro Crossfire, mais pro Crossfire, que é melhor que o R9, mas enfim, muita gente tá mudando, né? E acaba que o 2.4 é muito usado ainda, certo? Então, o que que nós temos aí, pessoal? Então, vamos lá. Eu coloquei de costas e de frente, né? Ou seja, o drone nas minhas costas, pra trás de mim, quando eu tô voando, e o drone na minha visada de frente. E o que que nós chegamos? Olha só, no canto superior direito de cada uma dessas quadradinhos, eu tenho a qualidade do sinal do RSSI, tá? Volto a falar, é o mesmo drone. Eu tô meio cuidado até no Radiomaster de deixar a antena dobrada na lateral pra ficar o mais igual possível, tá, pessoal? Então, o que que acontece? O Jumper, ele tem uma qualidade do sinal inferior em todos os em todos os cenários, tanto com o rádio de frente, né? Com o drone na nossa frente, quanto com o drone nas nossas costas, né? É em torno de mais ou menos 10, 12% de diferença, tá, pessoal? Isso daí. É muito? Depende do tipo que você vai usar. Muita gente vai falar, mas os meus aeromodelos funcionam bem. Por aeromodelo, que você só voa em linha de visada, só na frente, tá sempre olhando pra ele, o rádio tá apontado pro aeromodelo, você querendo ou não, beleza. Agora, pra quem voa drone, que o drone pode estar nas suas costas, principalmente de FPV, o drone tá nas suas costas, você vai atrás de um obstáculo, passa em alguma coisa, a qualidade do sinal é muito importante e vai fazer diferença. Então, ou seja, pelo fato do jumper ter colocado o módulo 5 em 1, eles optaram por colocar uma antena interna aqui, eles acabaram deixando um problema pra quem optou. Eu sei que também muita gente vai falar, Fabiano, dá pra fazer colocar uma antena externa? Dá. É só a gente furar aqui atrás, né, colocar uma outra antena, você mete a broca aqui no teu rádio que você comprou e acha ele lindo, mete a broca aqui atrás e vai fazer o furo aqui e colocar uma antena externa. Você pode imprimir, se tiver uma impressora 3D, uma tampa aqui do casezinho aqui com o suporte da antena, colocar a antena externa ali, passar o cabo ali por trás, vai ter que furar o case de qualquer maneira e passa a antena ali por fora. Dá pra fazer isso, né? Mas, é algo que é pra se repensar. Por quê? O módulo de 900 MHz, ele é bom, ele é legal, mas ele tem problemas ainda, tá? Ele ainda tem problemas. Telemetria já tá funcionando e tudo mais, mas não é a mesma coisa do que esse módulo aqui. Esse módulo funciona em 1W. ali funciona em 300 MW, ou seja, 30% da potência que aquele módulo original da FR Sky pode trabalhar. É suficiente? Depende do que você vai usar. É pra um long range, alguma coisa assim? Vai te fazer falta. Então, não é a solução ideal, certo? A questão da telemetria, você vai ter alguns problemas ainda. Provavelmente vai melhorar isso daí, vai se resolver com atualizações de firma, né? Visto que logo no lançamento não tinha o suporte, agora já tem o suporte da telemetria, né? E, enfim, esses são os motivos pelos quais eu indico pra quem está comprando um rádio, rádio, ou seja, tô saindo de um rádio mais simples, quero comprar um rádio bacana, compro o Radiomaster, tá, pessoal? Compro o Radiomaster. Ele é mais barato, tem os gimbals melhores, eu não entrei nem na questão aqui do scroll ser de metal e desse aqui ser de plástico. O Jumper, ele é um rádio bonito, ele é um rádio legal, um rádio fantástico, é melhor que o Taranis, né? Se você for comparar, ele é melhor que o Taranis. Tem mais qualidades, tem mais features e tudo mais, mas o Radiomaster é melhor e mais barato, tá, pessoal? Então, assim, entre os dois, eu fico com o Radiomaster. Entre os dois, eu fico com o Radiomaster. Quer dizer que o Jumper é ruim? Não, de maneira alguma. Eu sempre vou usar e vou falar que tem coisa de plástico lá dentro, né? Então, isso me pega. Por exemplo, eu encostei o Horus X10 pra ficar usando o Radiomaster TX16S. Faria isso com o Jumper? Não. Não deixaria de usar esse cara pra usar esse. Eu deixei de usar esse cara pra usar o Radiomaster. Tá bom, pessoal? Se você comprou esse cara aqui... Ô, Fabiano, você tá falando que é ruim? Não, não tô falando que é ruim. Ele é bom, ele é um bom rádio. Mas esse aqui é melhor e mais barato. Tá bom, pessoal? Então, isso daí, espero que vocês tenham curtido. Espero que tenha ajudado a você tomar uma decisão. Eu sei que tem gente que vai discordar, vai achar outros motivos, vai colocar outras situações. Mas opinião é pessoal. Volto a falar, pessoal. Já usei todos os rádios da FR Sky. Só não usei o Horus X12 e o X9E, que é aquele de tray lá. O resto eu usei todos os rádios da FR Sky. Usei quase todos os rádios da Jumper. Eles sempre me mandaram aqui. É a primeira vez que eu tô usando o rádio da Radiomaster. Certo, pessoal? Entre todos eles, né? É lógico, o Horus continua. Eu vou me desfazer do Horus? Não. Ele tem coisas melhores do que esse aqui. Claro que tem potenciamento. Já falei, já comparei no vídeo e tudo mais. Mas eu fico confortável em não usar o Horus e usar o Radiomaster TX16S. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Que ajuda pra caramba a gente continuar fazendo esse tipo de trabalho aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.